G G G GH G G G É o 2D do GH que você já conhece Aquele pintinho gay ninguém se esquece Só dando na cara pick back straight Vacilando muitos Relav um DET É só lembrete, só me小enho no pleno me do teu colete Quer tratar comigo? É melhor tá de capacete Tô matando todos os inimigos na minha frente Tô no top 1 de mais desespero, meu carente Vacilando muitos, revelando o tete É só um lembrete Só me dê no primeiro no teu colete Pra tratar comigo é melhor estar de capacete Tô matando todos os inimigos na minha frente Tô no top 1 de mais desespero, meu carente Ninguém esquece, cai contra o alto, só me dê no top 1 E ao fim, eu camo no meu barulhento Matando bem mais o que o fete-trump, distribuindo Motos para todos vocês, pra morrer assim que piscar Movimentação insana sem bombia Toma como voo, vou te procurar no mar pra até conseguir te achar